Música Ah, o Fordão, o Ford Arqueardão, velho Chapéu virado, é o que liga, amigo Aí vem, do moído As anteninhas PX lá, só nativa Olha lá, o Mano Pirilampo O Volvão ali E a escaninha, é o que liga A escaninha lá, arqueada, xenãozão E o Custellation Tá vendo ali, o Custellation O Hacombe Top Top Tchau 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 Tchau